Gente, eu estou aqui visitando a feira de encontro dos brechós, mas também tem comidas, aqui é a banca da Tia Flor, então tem bebidas, alguns licores, aqui tem artesanatos, olha que coisas lindas, muito doce, roupas, roupas incríveis, gente, em estado excelente, as meninas, elas tem lojas no Instagram, elas vendem para todo o Brasil, então a feirinha, eles se reúnem em lugares assim, e fazem a feirinha, olha as promoções aqui, gente, olha que promoções, olha, 5 reais, peças de 10 reais, 15, gente, está maravilhoso, olha, aqui tem os cheirinhos, tanto para o carro, quanto para a sua casa, as essências, e aqui, gente, a gente vai passando aqui por mais coisinhas lindas, e aqui eu achei uma banca bem legal, olha, gente, aqui, ó, os amigurumis, ai, que fofinhos, né, tem cada um lindinho, aqui são tudo peças novas, né, e eu acho importante demais, gente, a gente anda apoiando, visitando, visitando, comprando, quando vocês veem, é, anúncio, assim, dessas feiras do Instagram, dessas brechosas, assim, gente, vai lá, porque vocês não vão se arrepender, olha, incrível, tem cada peça linda, cada roupa em preço maravilhoso, roupas super novas, gente, super delicadas, olha que linda essa estampa, roupa, eu amei esse vestido, mas ele é longão para mim, se cortar, aí estraga toda a beleza da roupa, né, muito lindo, porque eu sou pequenininha o preço dele aí, gente, esse está um precinho assim, mas está bom, né, gente, é, roupa nova, essa é semi-nova, e aqui tem mais coisas, tem bijuterias, ali tem mais roupas, ali é a Viana, ó, vou mostrar aqui um pouquinho, ó, está aqui, o brechô da Viana, é, gente, esses, esses telefones aí é só comercial, tá, então, querendo comprar, é só ligar, se for daqui da região do estado, da minha cidade, aliás, é, elas entregam, e se você comprar pelo Instagram, é, também entrega em todo o Brasil, aqui as pecinhas, com promoção de 10 e 5 reais, as blusinhas, óculos, biju, doce, mais doce aqui, ô, meu Deus, eu não posso comer, mas tudo bem, eu só posso olhar, tô passando aqui, na lojinha da Brida, aqui também tem muitas roupas, ela tem, ó, gente, que linda aquela estampa, aquela lá, arara, lá, tá, de 20 reais, qualquer peça, e vale muito a pena, gente, porque algumas são peças de marca, que estão em estado maravilhoso, por um precinho, que se você fosse comprar, você, lá na loja mesmo, onde veio, olha aqui a menina, olha, deixa eu mostrar pra você aqui, é, ela faz artesanato, faz aqueles potinhos, olha, gente, o nome dela é, uma flor pra você, uma flor pra vocês também, meus amores, aqueles, aqueles vazinhos pra pôr plantas, né, olha, vamos ver aqui, a gente vai chegar na arara aqui, onde tem sapatos, esses sapatos são sapatos novos da coleção, né, e colorido, pra quem quer, tá sempre combinando a roupa com a bolsa, com o sapato, né, e aqui, gente, essa, essa, olha aqui, o nome da lojinha deles, aqui é só uma parte, tá, gente, da loja de cada um, só um pouquinho, porque, não dá pra, olha que estampa linda, gente, amei essa saia, mas eu sou pequena, estão indo botar o papai no bolso, mamãe no coração, olha, gente, que linda, linda demais, então, como eu tava falando, eu sou pequenininha, não dá pra essas roupas, aqui é a promoçãozinha, duas sapatilhas de 5 reais, são sapatilhas em bom estado, que tem umas pecinhas, baratinhas, de 5, 10 reais, também tá vendo, gente, o preço, assim, é, assim, tem até de 2 reais, que eu vi ali, umas blusinhas, umas, tudo de 2 reais na banquinha, e tudo bom, estado bom, ótimo, então, é isso, gente, eu, eu curto demais, tá, é, prestigiando essa galera, sabe, gente, porque é muito importante, a gente tá dando apoio a esses empreendedores, né, e, e é assim, ajuda muito as pessoas, né, que quer uma roupa, mas, aí, acha, ah, aqui a Mila, Mila, que a Mila tem o Instagram também, gente, e a Viana, Mila, eu vou mostrar aqui um pouquinho do espaço da, da loja da Mila, tá, gente, e, e aqui foi onde eu peguei o vestidinho, olha, gente, aqui, a lojinha da Mila, cada roupinha linda também, a Mila falou, ai, todo mundo diz, ai, que lindo, que graça, mas não leva, ô, Mila, não serviu pra mim, aí, o banner do brechão da Mila, tem aí o Instagram dela, então, gente, vamos seguir esse pessoal, vamos ajudar a galerinha, gente, é muito importante, principalmente, gente que é artesão, vamos dar uma força pra essa galera, porque eles também, eles, vocês precisam ver o que eles fazem com essas roupas, pra deixar maravilhosas assim, eles customizam também, ficam perfeitos, gente, aqui eu já tô indo embora, já tô saindo, já peguei o meu vestido, que eu tava com medo de não conseguir pegar, mas peguei, e em casa eu vou mostrar pra vocês, tá bom, e eu vou finalizar aqui, dando um tchauzinho pra galera da feira, espero que voltem, vou finalizar mostrando aqui pra vocês essa linda bonequinha fofa, então, gente, eu cheguei do brechãozinho, e eu vou mostrar pra vocês, só comprei uma roupinha, um vestidinho pra mim, que foi o único que eu gostei, cabe duas eu dentro, mas eu gosto assim, né, eu gosto desse tipo de estilo de roupa, olha só, e eu vou mostrar depois, eu vesti, eita, gente, a claridade não dá ali, demora aí, só um picadinho, ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o vestidinho que eu comprei, ó, que lindo, eu amei essa estampa, gente, e galera, eu gosto de roupa assim, que me deixa bem à vontade, cabe uma, duas deu dentro, mas eu gostei facinho, né, mas eu amei tanto ele, gente, tanto, tanto, que vocês vão ver como vai ficar legal, ele é bem largão, ó, mas aí põe um cintinho, aqueles estilinhos que eu gosto assim, sabe, então vai ficar muito bom, olha, o preço dele era R$30,00, olha, mas aí estava pela metade do preço na promoção, eu comprei no brechó Dali Ale, Dali Ale, é aqui da minha cidade mesmo, e se você mora por aqui, já sabe, Dali Ale, vou deixar aí o Instagram deles na descrição do vídeo, esse vestidinho ficou lindo, eu vou vestir ele depois pra vocês verem que gracinha que ficou, tá bom? Pronto, gente, olha só que gracinha, ele vestido assim, ele nem parece tão largo, né, aí eu botei esse chapéuzinho, aquele meu chapéuzinho customizado com as florzinhas pra fazer mais um charme, aqui eu tô usando uma sandália de saltinho, mas dá pra você usar com a rasteirinha, sapatilhinha, um tênis, e fazer, gente, eu tô fazendo essas poses aqui, né, mas é, esperando aqui, tá, pra vocês deixar o joinha de vocês, tá bom? Vamos deixando aí o joinha pra mim? Olha, gente, agora eu já tô voltando aqui com coturno, mostrando pra você que também fica legal com coturno, e aqui já sou de coturno também, e com o cintinho, aquele cintinho mesmo de elástico, tá, gente? Ficou lindo, maravilhoso. Se vocês gostarem, deixa aí o joinha de vocês, tá bom? E é isso aí, gente, vamos apoiar o pessoal dos brechôs, as meninas da feira do Instagram, e também apoiar aqui o pessoal do seu bairro, da sua cidade, vai nos brechôs, faz uma visitinha lá, vocês vão achar peças incríveis, tá bom? Obrigada, gente, por vocês estarem curtindo. Um beijo, gente, tchau, fiquem com Deus e fui! Até o próximo vídeo, galerinha! Tchau, 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 tchau!